Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Miguel Alexandre Vizentana, sou professor do Departamento de Sistemas de Computação e leciono várias disciplinas, Arquitetura 1, Arquitetura 2 e também disciplinas para a área de sistemas embarcados. Então, em uma das disciplinas que nós temos no nosso curso, eu ensino a programação de Arduino para a internet das coisas. E nessa oficina eu quero dar uma ideia geral para vocês sobre o Arduino. Então, existe uma ferramenta chamada TinkerCAD e essa ferramenta TinkerCAD permite que vocês possam programar com Arduino de forma virtual. Então, você vem aqui na opção entrar e aí você utiliza a sua rede social preferida para fazer a conexão. E ao fazer essa conexão, abrir esse ambiente, vocês vêm aqui em Circuits e aí criar um novo circuito. E ao abrir, você tem aqui na lista de componentes o Arduino. Arduino. O Arduino poderá, com esse ambiente, ser programado de duas formas. Você tem a opção de utilizar blocos que vão se encaixando ou você tem a opção de programar de forma de texto ou programa aqui. Você vê aqui as instruções. Lá são blocos que representariam as instruções. Então, inicialmente a gente vai fazer a programação utilizando blocos. Se você não sabe programar, então você, para começar a se familiarizar com Arduino, eu acho interessante começar com código, ok? Bem, aqui existe uma série de componentes que eu posso conectar ao Arduino e um deles é essa placa pequena de ensaio. Aqui eu posso fazer várias conexões de componentes eletrônicos. E o outro componente eletrônico que nós vamos utilizar nesse exemplo é a lâmpada. A lâmpada ou o LED, chamamos de LED, né? Então, o Arduino, quando você liga lá na USB do seu computador, ele já vai te disponibilizar duas tensões elétricas, tá? O 5 e o 0 volts. Então, você pode pegar através de fios, como eu estou fazendo, você pode ligar nesse componente aqui, que é onde vocês vão inserir os seus componentes, os micro componentes, o componente principal. E aí, ele tem um positivo e negativo sinalizado aqui. Então, eu vou puxar o 5, que é o positivo, e vou puxar aqui para vocês, né? O GND, que é o negativo, ok? Muito bem. Feito essas ligações, você pode agora começar a colocar os seus componentes aqui, né? Para que o teu Arduino interaja com eles. Então, vamos colocar a nossa lâmpada, né? Colocar a lâmpada aqui no nosso protoboard, nessa posição. A lâmpada tem um lado positivo e um lado negativo. E eu vou dizer assim para o Arduino, Oh, Arduino, eu quero que você jogue um sinal para essa lâmpada acender ou apagar. E o Arduino, ele tem vários pinos para isso, né? De 0 até 13 de um lado, e de A0 até A5 no outro lado. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o pino 10. E aí, eu vou pedir para ligar, né? Eu vou ligar nesse extremo da lâmpada, ok? Para que aí eu possa jogar um sinal positivo ou negativo através de um pino deste Arduino, mediante software, ok? Bem, no outro lado do resistor, do LED, eu tenho que colocar um resistor, tá? Por quê? Porque esse componente trabalha com 1,8 volts. E o Arduino, ele te gera na saída, né? Ele te gera na saída 0,5. Como ele trabalha com 1,8, e se você jogar 0,5 nele, ele vai queimar. Então, esse resistorzinho que a gente coloca e insere ao circuito é para evitar que ele queime, tá? E quando ele jogar positivo aqui, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma corrente elétrica que vai passar por essa lâmpada, que vai passar por essa resistência, que vai até o negativo do nosso Arduino. Se você olhar aqui, ó, a outra ponta está ligada no negativo, que está ligado no GND do Arduino, ok? Essa resistência tem que ser modificada, ela está com um valor muito alto, né? A gente vai modificar para 330, né? 330 ohms, senão a gente não vai conseguir, né? Fazer com que acenda, ok? Para programar, então, você vem aqui em código, né? E já está selecionado, né, no nosso ambiente aqui de programação, né, a forma de blocos. A forma de programação na forma de blocos. Então, o que ele faz aqui? É bem simples. Ele pede que um componente chamado LED, né, tem que ser jogado em nível lógico alto. Bem, esse LED, na verdade, ele está embutido também nessa placa. Como a gente vai usar um LED externo, uma lâmpada externa, né, nós vamos ter que tirar esses componentes daqui. Eu não quero usar esse componente aqui, tá? Ok? Eu vou removê-lo, né, e colocar um outro, um outro software, tá? Então, basicamente é o seguinte, eu quero definir que o pino 10 do Arduino, ele vai a alto, que é esse aqui. Após isso, eu quero gerar uma pausa, tá? Uma pausa no meu programa, tá? Para que, logo após, após acender o LED, eu pretendo fazer com que ele apague, tá? Ele apague imediatamente, tá? Mas esse imediato é muito rápido. E aí, eu vou ter que dar uma pausa, ó. Então, existe esse bloco aqui, que está subordinado ao controlar. Esse daqui está subordinado à saída. Eu vou pedir para gerar uma pausa de um segundo, ok? Então, ele vai jogar alto naquela saída 10, o LED vai acender e depois eu vou jogar baixo, né, nessa aqui saída 10, tá? Então, aqui na saída, eu vou definir que o pino 10, novamente, só que ele vai para baixo. E vou gerar uma pausa, novamente, no controlar, ok? Então, eu vou gerar uma pausa. E o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar executando várias vezes, tá? Isso aqui vai ficar numa repetição, infinito, tá? Então, se você clicar aqui em iniciar simulação, né? Ele vai, o quê? Ele vai gerar o código, né? O código, né? E esse código vai ser executado aqui dentro do nosso Arduino. Aqui eu só cometi um pequeno erro, né? Mas é fácil de resolver. É que o LED, ele tem um lado positivo e um lado negativo, né? E aqui eu acabei invertendo, tá? Quando se faz ao vivo, acontecem esses problemas. Mas vamos lá. Então, alterei a posição, né, dos... A posição, a polarização do LED. Então, eu tenho que clicar desse lado aqui, ó. Ok? No pino 10. Vamos mandar iniciar a simulação. E aí está o seu LED, né? Piscando, né? Uma vez por segundo, tá? E aí vocês podem evoluir com esses blocos, né? Vocês podem fazer com que ele pisque 10 vezes. Então, existem esses laços na computação, né? Repetir 10 vezes, repetir enquanto uma condição for verdadeira. Você pode tomar decisões usando o C e então, né? São todos os blocos usados na computação. Ok? Então, nós vamos continuar, né? Fazendo a ligação. Muito bem. É... O que nós poderíamos fazer aqui? Vamos agora, né, mostrar que, em vez de código, vocês podem... Em vez de blocos, vocês podem utilizar texto. Então, aqui apareceu, né, a conversão daqueles blocos por uma linguagem de programação. Que é muito parecido, né? Se for ver a lógica lá, nós jogávamos o pino em alto, depois dávamos uma pausa, jogávamos um pino embaixo, e aí dávamos uma pausa e ficávamos no loop infinito. E aquele pino eu configurei ele como saída. Ok? Então, a gente consegue programar aqui dessa forma. Então, eu vou mandar aqui uma mensagem. Olha só. Eu posso aqui... Isso aqui é a linguagem do Arduino. Eu posso chegar e criar um canal de comunicação, né? Para que a gente possa mandar uma mensagem. Assim, Olá, Mundo. A mensagem Olá, Mundo é a mensagem clássica que se emite, né, quando você estuda qualquer linguagem de programação nova. Então, aqui eu vou criar um canal de comunicação com o mundo, né, para mandar textos. E aqui no meu loop principal, eu vou aqui fazer um serial println Olá, Mundo, né? Vou mandar uma mensagenzinha, né? Escrevendo, né, Olá, Mundo. Daí eu mando iniciar a simulação, né? Daí ele já vai verificar se tem erros, né? Ó, não teve erros na tua codificação, né? E aí ele vai te abrir, né, a simulação aqui. E aí você pode parar a qualquer momento. E aqui no canal de comunicação tem um monitor serial, onde você pode, por exemplo, né, verificar o envio da mensagem Olá, Mundo. Né? Posso colocar... Jogar para esse lugar aqui. Então, por exemplo, eu posso mudar rapidamente a mensagem, né? Olá, Mundo. Ou escrever oficina. Oficina computação. Né? Então, já alterei o código, já mandei executar. E se tudo der certo, vai aparecer aqui oficina da computação. Ok? Daí vocês escolham, né? Ou codifica na forma de blocos, né? Ou você codifica, né, na forma de textos como a gente está fazendo agora, que é do Arduino. Tá? Então, voltando aqui para o blocos, né? Eu vou fazer um pequeno projetinho, bem legal, que é utilizando um componente chamado serve. Tá? O serve é usado muito em robótica, tá? Você coloca aqui um componente, né? E aí você pode mandar sinais elétricos para esse componente, para ele se deslocar de 0 a 180 graus. É isso que nós vamos fazer. Tá? Então, esse componente, ele precisa ser alimentado com 5 volts. Então, esse pino eu ligo em ground, certo? Esse outro pino de sinal, eu vou colocar em um pino de onde vai vir o comando, lá do Arduino, que é no pino 6. Eu escolhi o pino 6. E esse aqui, que é a potência, eu vou ligar em 5 volts. Eu vou ligar aqui em 5 volts do... Que vem do Arduino, tá? O protoboard aqui é para você conectar os componentes. E vou fazer agora um exemplo que ele gire... Ele parta de 0 para 90, 180, volte para 90 e 0 graus novamente. 0, 90, 180. Tá? 180, 90, 0. Então, eu vou fazer esse software. Então, abrindo aqui o código, né? Já vimos que a função inicial era acender ou apagar ou leve. Agora, eu vou controlar o servo, servo motor, tá? Então, aqui, na opção saída, né? Nós temos aqui a opção girar servo. O servo vai estar no pino 6, tá? E aqui você define quantos graus é para ele girar. Eu quero que ele vá para 90 graus, tá? Eu vou fazer isso aqui, pedir para ele girar em 0, 90 e 180, tá, pessoal? Tá? E 180 graus. Todos no pino 6. Tá? Todos vamos colocar no pino 6. Todos esses movimentos pelo pino 6. E, claro que eu tenho que dar um delay, né? Vou controlar. Eu vou ter que dar um delay entre eles, ó. Posso arrastar entre os componentes. Vou aguardar um segundo, né? E aí, como isso aqui vai ficar num loop infinito, né? Se eu mandar rodar, se tudo der certo, né? Aqui vocês podem deslocar o servo um pouquinho mais para a direita. Ele vai fazer os movimentos, né? Aqui temos um probleminha. Vamos dar um tempinho maior para o servo? Vamos dar um tempinho maior para ele dar tempo para ele fazer o movimento, tá? Agora sim. 180, 90, voltou para o 0. 90, 180, voltou para o 0. Essa é a referência, tá? Ó. Ok? Então, repetindo, ó. Ele começou em 0, 90, 180, volta para 0. Ok? Vocês podem fazer esse tipo de brincadeirinha, né? Isso aqui pode ser usado para movimentar um braço robótico, pode ser utilizado para movimentar dedos. Você pode prender uma luva, por exemplo, mecânica, uma mão mecânica. Usar o servo para puxar uma cordinha para movimentar os dedos, né? Ou virar, fazer o movimento de um olho, de um braço robótico. Enfim, tem muitas aplicações aí. Então, voltando aqui no código, desculpa, aqui na lista de componentes, tem vários componentes da eletrônica, tá? Baterias, sensor de vibração, enfim, né? Display de várias cores. Tem até um sonar, né? Um sonarzinho, né? Que é capaz, por exemplo, você pode... Você pode, com esse sonar, ver a distância de um objeto, tá? Ele emite um sinal por aqui, né? E aqui ele captura, tá? Então, vamos tentar fazer ele funcionar. Eu vou espetar ele aqui. O servo não tinha como espetar. E eu vou ligar aqui no ground. Eu vou ligar esse outro pino no positivo. E... Nesse pino aqui, vai ter um retorno da distância do objeto. Então, eu vou capturar esse retorno no pino 7. Então, eu vou querer que ele me mostre a distância de um objeto, né? Lá naquele terminalzinho onde eu escrevi lá, oficina da computação. Então, lá na codificação, além de eu movimentar o certo, eu vou pedir para ele me mostrar a distância, tá? Bem, a distância do objeto em relação a ele. Então, aqui na saída, eu tenho uma função que é imprimir algo naquele terminal, tá? Eu vou mandar imprimir alguma coisa naquele terminalzinho lá, tá? Esse terminal aqui, por baixo. Aqui ele está escrevendo hello world, né? Se eu mandar rodar, né? Ele vai escrever lá... Depois de fazer todos os movimentos do servo, ele vai escrever lá... Olá, mundo! Ok? Só que eu quero pegar a leitura do servo, né? Então, o servo, ele é uma entrada, tá? Então, aqui, ó... Tem um objeto chamado ler sensor ultrassônico. Ler sensor ultrassônico. Tá vendo aqui? Então, eu vou jogar esse ler sensor ultrassônico dentro dessa bolinha aqui, ó. Eu quero que ele imprima na serial a leitura do sensor ultrassônico, tá? Bem, só que tem que dizer pra ele onde ele foi conectado. Aonde é que o sensor ultrassônico foi conectado, além da alimentação, no Arduino. Foi, pelo que eu estou vendo aqui, no pino 7, tá? Então, nós vamos colocar aqui o pino 7, ok? E aqui ele pergunta se é pra mostrar em centímetros. Pode ser. Vamos mostrar a distância em centímetros. Daí você inicia a simulação, né? Então, ele vai te mostrar, se tudo der certo aqui, movimentando o certo, ele está dizendo essa distância aqui, tá? 113, né, centímetros. Como é que eu brinco com esse sensor, né? Se você clicar nele, ele está dizendo aqui, ó. Existe um objeto, uma bolinha, que está a 113 centímetros, né, do sonar. Então, eu posso aproximar o sonar de uma barreira que esteja a 47 centímetros. E aqui vai aparecer 47 centímetros. Tudo isso você pode fazer. Ah, mas eu queria fazer isso não usando blocos, tá? Eu gostaria de fazer isto usando código. Em vez de blocos, eu quero usar código. Então, você pode alternar, tá? Não esqueça de parar na simulação. Você pode alterar aqui pra mostrar a forma de texto. Código, ó. Então, ele vai te mostrar o código correspondente àqueles blocos que eu apresentei, né? Então, ele mostra. Então, pra se você que está iniciando em programação e quer mexer com o Arduino, né, novamente, eu aconselho ir para os blocos, tá? Enfim, tem vários sensores que vocês possam brincar. E pra finalizar, pra finalizar, existe aqui um bloco que eu gostaria que depois vocês dessem uma olhada, que é um bloco, um componente, né? Que permite que vocês possam acessar a internet, tá? Ele é baseado em cima do ESP. ESP, né? É o ESP 8266, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Então, aqui, ó. Vocês têm vários modelos, né? De Arduino. E vocês podem optar, né, por pegar alguns projetinhos já prontos para fazer o teste, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do módulo. Não sei como é que eles chamaram agora. Já vou achar aqui pra vocês. Imprevisto aqui. Todos. Isso que faltava. Todos os componentes. É que ele estava separando por tipo, né? Então, olha só. Componentes. Mais alguns aí. O sonar, que a gente viu. Um que é o detector de presença, né? Sensor de inclinação. Ó. Um que retorna à temperatura. Temos teclado, pra vocês poderem brincar. Tudo usando blocos, tá? Ou usando a linguagem, né? De texto, tá? Que é o do Arduino. Aqui nós temos alguns objetos que a gente chama de NeoPixel, que são anéis. Vocês podem gerar efeitos, né? De luzes, né? Tem um monte de coisinha interessante, tá? Controle remoto. Você pode brincar. Pode trabalhar com esse display. É um display que a gente chama de cristal líquido, né? Pra mostrar mais dados. Alguns projetos aqui, ó. Bateria com batata, né? Bateria com limão, enfim. Os conceitos da eletrônica aqui. Alguns instrumentos virtuais, né? Existentes. Alguns componentes mais avançados. E vários deles a gente vê na computação. E aqui, por incrível que pareça, eu acho que eles removeram um componente que permite que o teu Arduino possa se conectar na internet. Eu acho que eles tiraram de linha aqui, tá? Ele não está aqui na lista de exemplos. Ok? Deixa eu ver se na minha lista de... Ah! Lembrando que quando você está fazendo o projeto, ele sempre está salvando pra ti o projeto, tá? De forma que você não precisa salvar, tá? Então, isso aqui são uma série de projetos que eu já tinha implementado, né? Com essa ferramenta. E aqui, eu vou abrir esse cara aqui. Eu vou editar isso aqui, um projeto antigo. E nesse projeto antigo, eu acessava lá o servidor da FURB. E eu abria lá um arquivo... Um arquivo TXT, tá? O chamava http.txt. Eu vou tentar abrir esse projeto e mostrar pra vocês aquele componente, tá? Que pra mim, eles retiraram lá do site. Ó! Olha só! Foi o que eu comentei. O módulo Wi-Fi não é mais compatível. Esse projeto contém um módulo Wi-Fi que não é mais compatível devido à preocupação com segurança. Embora o projeto ainda possa ser simulado, o Wi-Fi não vai se comunicar com a internet. Mas tudo bem. Se você tiver um Arduino, né? Ah, mas eu queria me conectar na internet. Bem, você pode usar o seguinte. Você pode adquirir esse componente aqui, ó. O ESP8266, que é esse componente aqui, ele custa muito barato, né? Custa R$6,00. E ele tem internet, né? Antena pra acessar a internet. E ele pode ser programado nesse mesmo... Nessa mesma ferramenta. No caso, o Arduino, né? Ok? Então, pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Espero que tenham gostado dessa oficina. E se vocês se matricularem em ciências da computação, né? Vocês vão ter como professor já na primeira e na segunda fase. Ok? Obrigado e até breve, pessoal. Tchau! Tchau!